E se você tem uma fé mental, isso não é suficiente. Você pode estar muito tempo na sua cadeira, sem colocar sua fé em ação. Esse tem que ser o ano da sua mudança. Esse tem que ser o ano que você vai colocar sua fé em ação. E você vai colocar nesse ano a sua fé, para ser uma fé que salva. Em nome de Jesus. Essa mensagem de hoje eu quero falar sobre cinco coisas. Que não nos salvam. Isso pode chocar alguns. Uma das cinco coisas que não salvam é a oração. Os dois oraram. Mas só um foi salvo. Um deles chegou a casa da igreja, salvado. E um deles chegou a casa da igreja, depois de orar, sem ser salvado. E dos dois que oraram, um ficou dentro da igreja, o outro não quis nem entrar. O que você pode orar a Deus. E dizer, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Mas no nosso rosto, nós podemos tomar uma decisão. E escolher o que nós vamos fazer. E desse jeito, nós podemos orar e não ter poder. E não ter efeito. Por exemplo, nós vemos na Bíblia, Balaão. Muitas pessoas vinham a ele. E muitos diziam, venha conosco. E ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus, falou Balaão. Balaão disse. E ele orou a Deus, Deus, eu quero, o que eu posso fazer? E Deus disse, não vá. E de novo vieram a ele. E ele disse, eu vou orar. E eles disseram que Deus me deu a resposta para ir com vocês. Você pensa que Deus mudou a mente dele? Por que Deus falou a primeira vez, não vá. E depois falou para ir? Eu pergunto a você, por quê? Você pode orar a Deus por primeira vez. E Deus respondeu a oração. Ele orou a primeira vez. E Deus respondeu a oração dele. Ele não precisou fazer outra coisa para Deus dar uma outra resposta. Mas porque ele decidiu orar de novo, pensou que mudaria o desejo de Deus. Ele estava ouvindo a sua própria voz e não a voz de Deus. Falando de Balaão. Porque o coração dele falou o que ele, o que estava no coração dele. Nós podemos orar muitas vezes por aquilo que nós gostamos, mas Deus não gostou. Porque Deus disse não. E nós gostamos disso. Nós trazemos alguns pensamentos religiosos sobre aquilo que nós queremos. Mas você não vai ser abençoado se você fizer isso. Segunda coisa que não salva, primeira coisa que não salva, oração. Oração. Preia. Segunda coisa que não salva, ir à igreja. 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. People from ancient times, Hebrews, going to the temple. No templo dos hebreus, as pessoas iam à igreja. And they were very proud of the temple. Eles iam e gostavam de ir para a igreja no templo dos hebreus. Oh, the temple of God, the temple of God. Oh, o templo de Deus, o templo de Deus. We are the chosen one. E nós vamos escolher um. And we say, we are the temple of God. E você pode dizer, eu sou o templo de Deus. We are the one that we are baptized with the Holy Spirit. Eu sou batizado no Espírito Santo. But you can come to the church. Mas você não pode vir à igreja. And to say, oh, my brother, I am so glad to see you. E eu, oh, meu, você pode vir à igreja falar para os irmãos, oh, meu irmão, estou muito feliz de ver você. Mas outro irmão ou outra irmã. Você pensa que fez alguma coisa errada para você. Você sai e não conversa com aquela pessoa. Mas você não vem à igreja. Você pensa que vir à igreja salva você. Mas no seu coração você tem ódio de um irmão ou de uma irmã. Nós não podemos ser salvos vindo somente à igreja. Se o nosso relacionamento com Deus não é bom. Uma vez eu vi algo. Um verdadeiro servo de Deus na porta da igreja. Eu vou mostrar para você, mais ou menos assim. Eles virem assim. Um deles. Ele fez mais ou menos isso. Um deles. O irmão que estava pregando na igreja. Disse, oh, meu irmão. Me abrace. Mas o outro. Ficou assim parado. E não disse, oi. Irmão, venha. Você pode sentar. Ele ficou parado. Ele não olhou nem para o lado nem para o outro. Porque o irmão não gostava dele. E houve um conflito. Se você tem conflitos no passado. Nesse novo ano. Procure. Busque. Fazer. Criar a paz. Tem conflito no passado. Você vai ter um ano vitorioso em Cristo. Em nome de Jesus. Do 14 até 19. Você pode ler apenas o 19. Tá bom. O 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então nós. Você crê que nós estamos salvos. Porque temos uma fé. A fé é muito boa. Mas a fé não é nada. Se não tiver ação. E se você tem uma fé mental. Isso não é suficiente. Você pode estar muito tempo na sua cadeira. E sem colocar sua fé em ação. Esse tem que ser o ano da sua mudança. Esse tem que ser o ano que você vai colocar a sua fé em ação. E você vai colocar nesse ano a sua fé. Para ser uma fé que salva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A quarta coisa que não salva. E a quarta coisa que não salva. Isso é de Isaia 58. Nós não lemos. Ok. Isaia 58. Você conhece Isaia 58? Você conhece Isaia 58? Se você é muito rápido. Você vai conhecer esse versículo. Porque isso é muito representativo. Um dia. Um dia. Um dia duas mulheres. Que eram vizinhas. Elas brigaram. Elas brigaram. Uma delas foi até o pastor. Hey pastor. Eu tive uma briga com a minha vizinha. Só pode me dar dez dias para Deus me perdoar? E se não acontecer nada nesses dez dias. E o pastor falou. E o pastor falou. Você pode ter até cem dias. Você precisa perdoar a sua irmã. Se nós erramos com outra pessoa. Nós precisamos perdoar a sua irmã. Precisamos se aproximar dessa pessoa. É muito importante ter disciplina. No seu nível cristão. Mas isso não pode substituir. E nós precisamos ter uma limpa relação com Deus. Quando nós estamos com as pessoas que estão próximas de nós. E a última. Ele está gostando de pregar. E a última coisa. A quinta coisa. É a última coisa. A quinta coisa. É trabalhar para a igreja. Não te salva. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Você pode fazer muitas atividades. Se nosso coração não tem uma boa relação com Deus. Essas coisas não serão aceitas por Deus. Essas coisas não serão aceitas por Deus. Nossas ofertas. Quando Caim deu oferta a Deus. Ele rejeitou. Nossas ofertas são boas. Quando nosso coração é limpo para com Jesus. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Versículo 13 até o 16. Vamos lá. E um dos anciãos me falou dizendo. E estes que são vestidos de branco. Quem são e de onde vieram? E disse-lhe. Senhor tu sabes. E eu disse. Esses são os que vieram da grande tribulação. E lavaram seus vestidos. E os branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono. Os cobrirá com a sua sombra. A minha questão e a questão de Deus para você nesta noite é. Você está lavado no sangue de Jesus? Quando você voltar para sua casa. Você vai estar lavado no sangue de Jesus? Se você tem planos de pecar. De coisas ruins na cabeça. E voltar para casa com estes pensamentos. Ou você vai deixar o sangue de Jesus para limpar a sua decisão. Para limpar a sua pensão. Para limpar a sua planos. Você precisa do sangue de Jesus para limpar seus pensamentos. Sua mente. Seus planos. E deixar este ano de novo ser um ano de limpar a sua mente. Limpar seus pensamentos para ter vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus te abençoe, Daniel. Obrigada. Vamos ficar de pé, irmãos. Para a gente fazer uma oração. O pastor vai já trazer uma palavra para nos abençoar. Daqui a pouco nós vamos virar a nossa virada de ano. Vai ter uma palavra. Eu vou passar para o pastor Anderson. Que vai trazer daqui a pouco uma palavra forte. Vai dirigir a gente na oração da virada. Nós vamos passar este ano na presença de Deus. Uma coisa que ele falou. Me deu. Sabe. Ficou guardado. Você não adianta dizer que é de Cristo e voltar para casa com o pensamento sujo. Essa noite é a noite de se limpar. De se lavar e dizer. Senhor. A minha vida é tua. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai fazer de mim uma nova criatura. Levante as mãos aos céus e diga assim comigo. Senhor Jesus. Mais forte. Senhor Jesus. Aqui estou. Na sua presença. Diga meu Deus. E eu sei. Que na tua presença. Tudo. Vai se resolver. Diga eu creio. Em milagres. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos lá Camila. Bem forte. Vai.